Agora o assunto é cultura. A Prefeitura de Pouso Alegre já lançou o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Lei que já existe há 20 anos, mais um ano aí, podendo contemplar projetos que serão inscritos. As propostas têm que ser entregues na Superintendência Municipal de Saúde, que fica no prédio do Antigo Fórum, ali na Praça Senador José Bento. A gente conversou com a Superintendente Municipal de Cultura, Regina Franco, que fala a respeito da lei, do edital, que as pessoas têm que seguir todos os critérios, as regras exigidas para poder fazer parte e ser contemplado na Lei de Incentivo. É em todas as áreas. Teatro, música, artes visuais. Tem alguma exigência no edital deste ano por conta da pandemia? Tem que ser online, né, Magui? Não pode ser presencial. Sem a presença de público, então? Sem a presença de público. E os interessados precisam ver o edital para fazer a entrega do projeto? O projeto vai ser entregue onde? Isso. Os artistas, é só eles entrarem no site da Prefeitura, que está tudo muito esclarecedor, e aí eles entregam presencialmente lá no Centro Cultural, o Antigo Fórum, mas com todos os cuidados da vigilância sanitária. Existe um limite de projetos que podem ser selecionados? Não, não existe. Vai entrar dentro do orçamento que nós temos, né, Magui? E como que é esse orçamento? Como que ele é trabalhado, Regina? É pelo fundo, é pelo fundo, não é pela renúncia. E aí tem um limite de valor por projeto? 15 mil reais. E a Lei de Incentivo à Cultura, ela está completando 20 anos em 2021, né? Isso. E nós estamos fazendo um tributo ao Rafael Toledo, né, que foi um grande músico de Pouso Alegre, e da última vez, né, ele entrou com um projeto, ele sempre participava da lei. E fala um pouco dessa importância, dessa Lei de Incentivo à Cultura. É o que movimenta a cultura, né, Magui? Porque é uma maneira do artista se expressar de várias maneiras. E eu queria colocar que não são todas as cidades que possuem essa lei. Então, é um ganho para Pouso Alegre. Fala um pouco disso, até, de que muitas pessoas aí que têm algum projeto nessa área de cultura para lançar, não tem recursos, por isso precisa de uma lei. Não tem recursos, e principalmente agora com a pandemia, né? Ficou muito mais difícil. Então, é um meio do artista mostrar o seu valor mesmo, né? Mostrar o trabalho que ele faz. E os projetos, como que eles são avaliados, esses projetos que serão inscritos? Nós temos uma comissão eleita pela Comunidade Cultural, e essa comissão é que avalia todos os itens dos projetos. Por isso que eles precisam ser entregues. Agora, só para ficar claro também, porque tem aí, de maneira nacional, a Lei Aldir Blanc, que as prefeituras aderiram, Pouso Alegre aderiu. Isso, isso. Esse projeto de lei de incentivo é diferente da Lei Aldir Blanc. É diferente. A Lei Aldir Blanc, que até depois nós vamos trabalhar isso, nós vamos começar a trabalhar os editais. Não existe eliminação. Tanto é que eles podem fazer o cadastro no próprio site. Já a Lei de Incentivo tem que entregar o projeto em envelope. Tem que entregar o projeto em envelope, com todos os dados, preencher todos os itens. Exatamente. Para você acessar o link e ver o edital, é só entrar no terradomando.com.br. A matéria está lá, tem os links, tem os telefones todos de contato, para você saber mais e ver se o seu projeto, a sua ideia de projeto cultural encaixa. Combinado? Combinado?